Chantipessoas, Vitor Dias aqui do canal Legomaker no estúdio S.Sosdite Aqui hoje com uma review meio medieval, então vamos colocar o Godofredo aqui para ajudar a gente Diga algo para a câmera Godofredo Ele disse pessoal para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, deixarem o like para ajudar a gente E eu digo para vocês, bebam água, não precisa ser em uma taça dessas, mas simplesmente bebam água que é bom para a saúde Então, vamos lá Apesar de ter falado da temática medieval, tem um deles que não é porque eu descobri que ele é de uma série promocional da Shell Então, vamos começar pessoal, mostrando primeiro esse set aqui É um set pequenininho, é o 4806 Axe Cart de 2000 Com 27 peças, né, aqui a caixinha dele O verso, bem bonitinho aqui com outras formas para se montar o set, né Eu ouvi dizer que esse aqui, ele é o... ele é de uma série chamada Bull Night, Book Nights, alguma coisa assim Ou é chamada aqui no Brasil, né Podem ver a caixinha bem bonitinha que a pessoa me mandou Com o manualzinho O manualzinho aqui é uma folha simples E o que me deixou mais confuso É que... Ah não, esse aqui não tem o selo da Zona Franca de Manaus Não, achei que ele era normal Confundiu o selo do site da Lego com o logotipo da Zona Franca de Manaus Enfim, podem ver, ele é como se fosse um daqueles carros de assalto medievais, né Tem os machadinhos, o escudo e as crossbows aqui, as bestas, né Ou também balestra O cavaleiro, ele não vençou essa minifigure Ele é só conhecido como Knight with Dragon Elmo Podem ver, tem o elminho de dragão, né E ele é só um cavaleirinho genérico mesmo Eu acho ele meio estranho por conta desse olho que ele tem, ó Não parece ser um olho, nem nada Sei lá Parece uma olheira Esse aqui, juntamente com esse set aqui Que é o set promocional da Shell Set 2539 Flying Night's Flying Machine Ou Máquina Voadora dos Cavaleiros Temerários Podem ver, é bem bonitinho Esse aqui, junto com o... Com o 4806, eu consegui um negócio que eu fiz com o Alexandre, né Eu já falei dele no unboxing Veio bem certinho a minifigure completa Figura totalmente completa Só que não veio com a caixa, né Aqui, essa minifigura é o Bat Lord Rei Lord e Senhor dos Morcegos Tem que chamar o Batman pra fazer par com ele Veio a espadinha aqui Até tá bonita porque essa tinta costuma se descascar E ele tá... Também não veio com a caixinha Mas ele veio aqui com o manualzinho, né Que foi o que me serviu pra ver qual que era o outro Que é esse set aqui, né Que eu consegui num outro negócio Eu já falo dele Tem esse desenho bem bonito aqui Que eu nunca tinha visto Do primo do Godolfredo E, claro, as instruções bonitinhas E... Bem legal aí Alexandre cuidou bem aí Me repassou legal O que eu tô dobrando? Eu quero deixar aqui Fazendo Fazendo belezura pro cenário E o último set Esse 2536 Também promoção da Shell Driver Jet Ski Jet Ski dos Mergulhadores Essa aqui não é a minifigura original, né Ele veio pra mim ser a minifigura original Esse aqui eu consegui numa troca Não me lembro mais com quem Eu troquei umas minifigures De um set Lego Adventures Extra que eu tenho E me mandou esse Jet Skizinho aqui Meus pareceres sobre eles As minifigures são interessantes Mas os sets Vêm poucas peças Então, assim, realmente Isso aqui é um É uma coisa promocional mesmo Pra... Eu imagino que seria só pra você Não pesquisar essa promoção Mas eu imagino que você Abastecia um tanto de gasolina E dava mais alguns cruzeiros E comprava esses Esses Legos aqui Que são de 1998 98 já tinha o plano real, né Então já teria alguns reais Não seria mais cruzeiro Seria reais Provavelmente a Lego fez isso Pra tentar alavancar as vendas Junto com a Shell E fora as minifigures No caso desses dos cavaleiros As outras não são tão diferentes Até tem uma minifigure Que acho que depois foi aproveitada No Desert Riders Que é aqui o... O professor Eu só não sei se ele tem as pernas aqui Ou se não tem E esse pilotinho aqui também Foi aproveitado depois No... Na série... Na linha Lego Desert Adventures Na verdade E o Axi Chart Que aqui tem três nomes Carro de combate Armamento medieval Charrot medieval Adoro falar francês É também legal Vem com umas pecinhas interessantes Pra usar Mas eu sinceramente Acho que Essa sugestão de montagem Que fica parecendo um palco Fica mais interessante pra ele Minha opinião, né? Mas... Enfim O Axi Chart E esses dois aqui Eu paguei R$100 nos dois Esse aqui foi numa troca Então praticamente Eu paguei só o frete Praticamente, né? Enfim O Axi Chart Atualmente No Bricklink Tá sendo vendido Por cerca de 7 euros Até 35 euros Ou seja Ele tem um valor Que oscila Entre R$45 E R$237 Isso euros E... Também tá sendo vendido A R$21 Que é mais ou menos Esse valor Então R$50 É um valor Mais ou menos Aceitável Flying... Night... Night... Flying... Machine... Flying... Night... Flying Machine Eu também achei ele Sendo vendido no Ebay Por R$16 Que dá cerca de R$86 E no Bricklink Praticamente o mesmo valor Do... O valor equivalente Do... Do Axi Chart Que é 5 euros Varia de 5 euros A 18 euros Ou seja R$33 A 125 reais E o Driver Jet Ski Eu também encontrei No Bricklink Sendo vendido Por 2 euros A 8 euros Sendo que isso vale... É um valor que oscila Entre R$25 E R$55 Então Basicamente fiz um Negócio Razoável Como diz aquele lá Meus pareceres Sobre elas É isso Agora esse medieval Aqui Se você gosta Dessa temática medieval Esse aqui é É um bom set Para você colocar No castelo Essas coisas Essa Flying Machine Eu não sei Ela... Sei lá Ela tem alguma coisa Nela que eu acho estranha Ela não é Não é ruim Mas também não é Tão legal assim Ela tem alguma coisa Nela que não convence Acho que ela é muito simples Que nem o Jet Ski Mas também é Material promocional Pessoal Mais uma coisa Que eu estava saindo aqui E o Godofredo me lembrou É que Eu não encontrei Parâmetro Para vendê-los Aqui no Brasil Nem no Mercado Livre Nem nas comunidades No Facebook Então eu não tenho Um parâmetro De comparação Com preço Aqui no Brasil No Mercado Então Só os preços De fora mesmo E Podem ver Estão mais ou menos No preço certo Acho o valor Meio salgadinho Por eles Acho Mas fazer o que? Lego Sempre foi caro Quanto mais antigo Mais difícil de achar E Por aí vai, né? Mas até que não estava Tão fora de preço Visto que são Legos já de... E é isso pessoal Muito obrigado Estou muito feliz De ter compartilhado Mais uma parte Da minha coleção Com vocês E é isso Godofredo Por favor Se despeça do público Ele disse Muito obrigado Por assistirem Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau